Há momentos que essa ansiedade passa a ser algo que trabalha contra você. Há momentos que essa ansiedade vai na linha contrária à saúde mental. E quando é que isso acontece? Quando essa ansiedade vai atingindo níveis em que você começa a ter a sua atividade diária, o seu estar diário debilitado por essa massa de afetos. E como nós somos seres humanos que estamos imersos no corpo, não podemos esquecer disso, nós não vivemos daqui para cima. A gente vive inteiro no corpo e a mente estão em perfeita conversa e contato. Quando a gente é exposto continuamente a uma massa de afetos que nos desorganizam, você começa a ter sintomas físicos disso. Então a ansiedade, quando ela passa de um nível, ela começa a provocar sintomas físicos. O peito parece que vai explodir, as mãos tremem, você tem que estar cardíaca, você pode ter dor de barriga, dor de estômago, insônia, dores de cabeça. Uma série de sintomas físicos, pode chegar a ter uma crise de pânico, vamos dizer, o auge da ansiedade, que a gente chama de transtornos de ansiedade. Então a ansiedade, ela é uma... Hoje em dia, e principalmente depois da pandemia, ela nunca foi tão falada. Ela já estava sendo falada antes, porque a ansiedade sempre existiu, mas ela passou a ser muito mais identificada. Se a gente consulta as redes sociais, a gente tem uma quantidade de material produzido em torno de ansiedade em todas as áreas. Na filosofia, na teologia, na psicologia, na psiquiatria, na medicina integrativa, na psicosomática. Todo mundo tem algo para falar sobre a ansiedade e muita gente fala coisas muito importantes e muito boas da gente aproveitar. Então, com a pandemia, a ansiedade veio com muita força e, na minha forma de entender, ela vem com muita força porque a gente ficou muito em contato com a possibilidade da morte. A ansiedade é um afeto que trabalha muito a questão do tempo e da morte. Essas frentes são muito importantes. Por quê? Porque a ansiedade é um excesso de futuro, um excesso de presente e, às vezes, um excesso de passado, porque você fica lá atrás se comparando e dizendo... Lá atrás aconteceu isso, então vai acontecer de novo. Enfim, dependendo das experiências e da história de vida de cada um. Mas, normalmente, se diz que na ansiedade é um excesso de futuro. Sim, é isso. E, como o futuro é incerto, imagine na pandemia como é que isso foi mexido e salientado. Nós todos tivemos... O risco da morte. O risco da morte era iminente. Batendo na porta dos vizinhos. E não era só a morte da gente, da família, de pessoas que a gente ama, o isolamento. Quer dizer, uma experiência que nós tivemos, que se alguém contasse que teríamos, a gente não acreditaria. É.